A gente tá aqui no Quintas T, a quinta série que habita em mim, saúda, a quinta série que habita em você. Enquanto vocês falam, eu vou manter o meu cálice de hidromel levantado. Ele tá muito feliz que ele tá todo mundo. Isso aqui é um evento honrado e só do congresso dos reis e rainhas. Mudou até a postura, o vocabulário, né? Vamos explicar, antes de começar, a gente oferece, ó, você quer comer alguma coisa? Você quer beber? Tem café? Tem caputino? Tem hidromel? Tem não sei o que? Ele, peraí, peraí, hidromel? Tem aqui? Hidromel existe? E aí, nós não estamos na Escandinávia e tem hidromel? É, hidromel. Aí ele falou assim, eu só jogava em jogos de RPG, tinha hidromel nas cartas e tal. Exato, exato. Aqui temos hidromel e ele está realizado. Cara, isso é hidromel. Aí a gente tava falando de assunto de jogos, quando ele bebeu no hidromel, ele falou, nossa, cestou. Cestou. É isso, é, mais hidromel. Tô brincando. Você quer? Não, tô de boa. Aí, ah, pode ser, vai. É como que o tempo todo tem dois neurônios na cabeça dele brigando assim. O tempo todo. Não, tá ótimo. Não, mais hidromel. Não, acho que tá bom assim. Não, mais. Pensando bem. O chapeuzinho de Vicky do lado. Você quer falar dessa história do Cruzeiro? Pra quê? Não, vamos falar. Vamos falar. Cabelinho penteado de óculos, temos que falar do Cruzeiro. É o Vicky. Não, não. Hidromel. Dane incrível. Mel e água. Isso aí. É o Vicky. É o Vicky. O Vicky. É o Vicky.